Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem, gente? Olha quem está florida hoje. Olha, gente, que linda. Minha Tropical Triqui. Olha, que maravilha. Ela está com três flores. Agora, gente, eu não sei o que é isso aqui que está, olha, dentro da flor dela. Olha. Deixa eu ver se dá para focar. Se ela está ruim para focar, o solzinho bate aqui também. Olha isso aqui, ó. Uma manchinha preta dentro do... Aqui na flor dela, ó. Não sei se dá para vocês verem. O sol bateu agora. Olha. Essa daqui está com um pouquinho. Está vendo? Olha. Essa daqui está com um pouquinho aqui. Parecendo um ferrujezinho na flor. Essa daqui, ó, como é que ela está. Olha, dentro da flor dela. Olha. Está vendo? E essa outra... Ainda não está. Ainda não. Olha. Então, ela está com essas três flores. Está com essa outra espata aqui. Para abrir. Olha. Ela agora já está crescendo o tamanho normal dela. Foi uma vez que eu fiz muda dela. E eu tirei. E ela ficou só... Fiquei só com a traseira dela. E ela atrasou bastante. Então, é... Agora eu quero deixar ela entorcerar. Ela demorou tanto de entorcerar, mas ela vai entorcerar. Aqui eu estou olhando aqui, pessoal. A torta já não está mais. Então, ela já está boa de eu colocar a torta novamente, ó. Só está aqui o basacote. E a torta não está, ó. Então, quando eu tiro elas assim para olhar ou fazer vídeo, que não está o adubo orgânico, eu já coloco logo. Antes de colocar elas lá em cima. Porque fica trabalho para estar tirando, né? Então, olha, gente, que lindeza. É muito linda essa orquídea, gente. Quem tem dela sabe do que eu estou falando. Olha para isso. Se não é uma lindeza mesmo, olha. Então, ela já está uma torcida boa. Quero deixar ela entorcerar, entorcerar mesmo. Aqui é uma mudinha de suculentas que eu comprei hoje, olha. Olha, gente. Olha. A tentação, gente. É uma suculenta. Essa daqui eu não sei o nome, mas é diferente ela. Eu não tenho. Olha. E agora aqui eu quero estar mostrando essa lindona ainda está aqui. Eu vou... É para mim pendurar ela, eu nunca pendurei. As tripes sumiu dela, ó. Sumiu. Eu não... Acho que foi embora. Olha que lindeza. E agora, gente, olha quem eu quero estar mostrando. Olha para isso aqui. Todo mundo lembra dessa fofura aqui, né? Olha. Aqui, ó. Aqui foi a haste. Aquela última floração dela. Ela floresceu. Aqui ela veio com essa haste. Olha, gente. A Cate Leitônia Renate. Olha, gente. Se não é uma coisa linda, uma perfeição divina. Olha. Está pegando assim um reflexo da claridade. Mas, olha, esse cacho aqui, ela está com quatro e duas, seis flores. Ela está com esse outro broto aqui, com mais seis, sete flores esse. Olha para aí, pessoal. Olha que coisa linda. E ela está abrindo essa aqui com mais quatro e quatro, oito. Mais oito flores nessa. Essa daqui está abrindo agora. E ela tem mais essa, essa outro, esse outro cachinho aí para abrir. Cadê que eu não estou vendo? Oh, meu Deus. Não estou nem enxergando, gente. Olha. Olha aí, ó. Junta claridade, reflexo, a vista ruim. Tudo contribui, gente. Olha. Aqui, mais um cachinho para abrir. Tem mais. Esse outro cachinho aqui para abrir, olha. Ela agora veio com força mesmo. Vem com tudo, viu? Ela passou os dias sem vir com floração, mas quando veio também, veio com tudo. E olha o enraizamento novo dela que ela está. Olha. Vendo, pessoal? Essa é uma orquídea muito linda. Muito... É muito maravilhosa, viu? Eu sou encantada com essa orquídea. E sem se falar que ela é uma espécie. Uma espécie. Aqui, eu fiz isso aqui, ó, gente. Botei essa tela aqui. Fechei essa parte. E coloquei caco de telha e carvão, vendo? Para dar mais umidade. E ela realmente gostou, viu? Porque as orquídeas sem substrato aqui, elas florescem mais e mais devagar. Por quê? Porque eu não rego minhas orquídeas todo dia também. Porque tem umas que não podem regar todo dia. Então, orquídea muito junta. A gente vai regar uma, pega em outra. E é assim, né? Então, às vezes, eu saio molhando os tronquinhos, os cachepôs. Mas é com cuidado para não pegar em outras que não podem ser regadas. Porque orquidário pequeno, apertado, já sabe como é, né? A gente vai regar uma pegando em outra. E aí, aquela não estava boa de ser regada ainda. Então, esse aí está o problema, né? Porque, eu falo assim, porque o meu orquidário é muito úmido. E não tem tanta ventilação. Então, aqui eu tenho que regar minhas orquídeas de acordo o clima, o tempo, como tiver. Sabe? Então, eu não posso regar orquídea todo dia aqui, nem até de dois em dois dias. Vai ver o tempo. Agora, no inverno, é com três em três dias, se não estiver chovendo. Por quê? Porque o clima, está um clima fresco, frio, a noite faz frio. Então, é assim que a gente tem que observar nossas orquídeas. A gente não pode regar. Por exemplo, quem mora num lugar bem quente, não vai regar como eu rego, né? Tem que ter sua rega lá de acordo o seu orquidário, de acordo o seu estado, a sua cidade, né? Porque, às vezes, tem o estado, mas ele não é todo quente por igual, né? Tem região mais quente, região mais fria, região média. Então, é assim, gente. Então, cada estado com seu clima, com sua temperatura, é assim. Então, hoje eu quero estar mostrando pra vocês essa lindeza. Olha pra isso, gente. Que coisa mais linda. Então, o adubo que eu estou usando nas minhas orquídeas, eu tenho adubo aí, gente, foliar, mas não usei mais. Questão também de meu braço, que eu não aguento. Não usei mais adubo foliar nas minhas orquídeas. Minhas orquídeas não param de florescer. Então, o adubo é a torta, a torta da Dete, torta orgânica e o basacote, só, gente. Aí já vem, tem que colocar um produto pras trips, tem que colocar um produto pra não dar cachonilha. Aí vem uma coisa, outra, né? E com isso, o espaço não dá. Eu tenho adubo ali sem nem abrir. O 2020 mesmo, por exemplo, que é de manutenção, eu comprei e nunca abri. Mas minhas vandas também estão florescendo também. Então, eu não estou conseguindo, não posso fazer adubação normal como eu fazia antes. Tá bom, pessoal? Então, essas são as dicas de hoje. Agora, mostrando essas maravilhas pra vocês. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Se gostarem, curta, comente. Já sabe, né, pessoal? Deixa aquele comentário aí pra mim, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Aquele joinha. Tá bom? Então, um grande abraço pra todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau. Tchau.